O novo centro comercial deve gerar mais de mil empregos e movimentar a economia da região. Além das lojas, o projeto foi pensado para ser uma opção de entretenimento, lazer e gastronomia. Hoje uma cerimônia entregou as chaves aos futuros lojistas. Localizado em Cravinhos, o novo centro comercial começa a ganhar forma. O projeto, em fase de construção, no espaço de mais de 20 mil metros, deve abrigar 102 lojas de marcas famosas e com preços atraentes para o consumidor. A gente espera que para a nossa região de Ribeirão Preto, região metropolitana, seja um marco de um produto novo, acesso fácil, grandes lojas, grandes marcas, com acessibilidade muito fácil, isso que é mais importante. Uma geração de emprego grande, de serviços, que a gente pode colocar em prática. A prática é que dia de hoje estamos liberando para os lojistas. A gente está com um prazo ainda de quatro meses para a inauguração, então a libera hoje para os lojistas e eles já vão começar as suas lojas. Na visita guiada, os lojistas puderam conhecer de perto as futuras instalações das lojas. E depois de uma pequena cerimônia, foi hora de pegar as chaves do futuro espaço de trabalho. Ansiedade para quem aposta no crescimento do negócio. A expectativa é muito grande desse empreendimento novo para Ribeirão Preto e região. Acreditamos muito que será sucesso para todos nós, lojistas. E estamos almejando um futuro muito promissor para todos nós. Os amigos Felipe, Vitor e Arthur são jovens, com espírito empreendedor. Estão investindo juntos numa cafeteria aqui no espaço. É o nosso sonho e dos nossos pais também, ter uma loja aqui e poder expandir nosso negócio. E hoje com chaves em mãos, agora é só esperar o dia da inauguração. Sim, agora é só começar o trabalho e poder esperar todos. O diretor executivo da Record Interior esteve presente e acompanhou a cerimônia de pré-lançamento. É muito surpreendente, o espaço é enorme aqui. Teremos lojas aqui muito conhecidas, né, de marca. Quer dizer, uma chance muito legal, além de fornecer, ou melhor, não digo a palavra fornecer, né, gerar mil empregos, né, muito legal, vai dar empregos, entretenimento, né, lazer para as pessoas. Esse é o primeiro empreendimento desse segmento aqui na região. As obras estão a todo vapor. Quase 70% dos contratos já foram firmados. As lojas que vão abrigar aqui o espaço devem ser de marcas exclusivas. E a expectativa é que esse empreendimento movimente a economia local e gere milhares de empregos. O investimento do Outlet está na faixa de 300 milhões de reais. E a gente deve ter aí um resultado operacional muito forte, né, a gente acredita em termos de fluxo de pessoas, de 15 a 20 mil pessoas por dia no primeiro ano. Isso deve aumentar com os anos que passam, né. Então, a movimentação de vendas da economia aqui deve ser muito forte e nossas projeções são muito boas. Além da geração de empregos e o aumento da receita dentro do município, através da arrecadação de impostos, um empreendimento como esse impacta diretamente no consumo local. Quando a gente fala de produtos voltados para datas comemorativas, como Natal, que está chegando, Dia das Crianças, Dia das Mães, Dia dos Pais, isso faz com que haja uma movimentação. E outros setores, eles também podem ser impactados, porque você vai precisar de mais consumo, de produtos locais, como, por exemplo, restaurantes, locais que a gente possa ir. Para atender essa demanda, o projeto foi pensado para além de um centro de compras, mas também como uma opção de entretenimento, lazer e gastronomia. A gente pensou numa planta de shopping, onde o cliente tivesse uma experiência simples, mas cativante, com aquela área de rua, de interior, que a gente pudesse ter ações e poder fazer com que o cliente circule de maneira fácil, sem se perder, encontrar o que ele precisa, de maneira eficiente, com muito lazer e entretenimento.